Pelo menos o cara da DOP saiu dali. Saiu. E aí, mano, por onde que dá pra fazer jogo? Matou eu, matou. O Mafioso matou. Pelo menos agora já explotou também. Pode é que a Sete já tá com oito rio, mano. E o Mafioso vai pegar um TOP 4 por aí, velho. Não, ele ainda vai pegar a ponta de posição. Não, o TOP 4 tem ponto. E se a gente jogasse no MEI, fi, dessa N-Hyper aí? O foda é chegar, né? E eles vão. Vai, molecada, vai, molecada. Pegou. Ai. Tinha aí duas kills pra eles, mas eles seguem em duas. E se eles se exportarem cada vez mais, pode ser que as equipes prestem atenção ali. Tem esse game na tela, Cielo trabalhando arremessáveis pra cima da UQG. Ah, ganhou. Melhoras, mandou um real. Viu? O que que eu falei da INF e essa... Caiu, 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 o Diego, eu vou. Nossa, que isso. Vou, 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 vou tocar agora. Ai, caiu um da IG. Qual é, Cielo? Analisou. Ai. Vai cair... Vai ficar com menos dois? Vai dar pra rir lá? Mas o Magrelin tá sendo levantado, ainda é uma situação de 3x2, se eu não me engano. Então a vantagem numérica segue pra equipe da Intense Gaming. Só tem que trabalhar com calma, como você falou. Não precisa fobar, não precisa... É... Cuidado da IG. 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 E olha só os arremessáveis. 24K já tá... Conseguiu levantar um. Ali, pra impedir esse avanço da equipe da Intense Gaming. Temperando muito bem. 24K. Diego, vai ter que bater um kit. Ai, pegou. Veio alguém da Intense Gaming voando baixo. Me parece ser o Adrian. Sim, é o Adrian. Veio o debug voando baixo. Agora o Magrelin que tava derrubado. Já foi levantado... Opa, fez barulho. Vantagem numérica conquistada. Três jogadores... Fez barulho, fez barulho. Sabe dele ali. Olha, Adrian. Com calma. Com por baixo também. Ah, não tô Magrela, véi. Passada, passada. Pixel a Pixel. Intense Gaming sustenta essa vantagem. 24K levanta. Trabalha a DBS no Prefare. Não encontra os jogadores da Intense Gaming. Ainda na câmera dele. Não, ele sabe que vai levantar, velho. Vem flanqueando. Ele é descendo agora pela negativa. Pode encontrar o Magrelin. Meu Deus do céu. Mas esse cara não tem mais nada a perder. Bala boa. Magrelin tá no chão de novo. Boa. Boa. Um x1. Eu sou mais você, Diego. Não. Eu sou mais você, Adrian. Não. 7 pontos. Acabou. Que difícil, cara. É, parecia que ia dar tudo certo nessa trocação pra equipe da Intense Gaming, mas foi caindo um a um, basicamente. O Magrelin não conseguiu ser resgatado também nesses momentos finais. E o Treni Fakim 24K jogou muito. Isso é inegável. A equipe da Intense Gaming acaba fazendo sete pontos de eliminação, mais um pontinho apenas de classificação. Então, eles ficam com oito pontos nessa queda. Mas a gente sabe que cada ponto tá valendo muito naquele topo de tabela. O preocupante é que a NHP, mesmo com dois jogadores, vai se mantendo, vai segurando. A UEC de Itaviva não é um problema. É a NHP. E a GG também, né? Com quatro players. A GG que tá lutando, tá brigando diretamente. A GG passou da ímpar. Não, não passou. O Flamengo já garantiu quatro pontinhos de eliminação, né? E é claro que a tabela acima da nossa tela está sendo atualizada em tempo real. Então, vocês não precisam esperar... Eu só queria tirar uma foto com o Camilo. ...de quem está ocupando as melhores colocações aí... O Lein não mandou um real. Alguém tira os carros da mão da Infi, pelo amor de Deus, eu vou infartar. Se eu for de lobby, eu vou puxar o pé do Caio de noite. Agora já é uma pontuação adequada. Mas é claro que não é isso que nós queremos. Vai, ele vai conseguir subir ali no... Não só pela Alfa 7, mas pra todas as equipes brasileiras lutando, se degladiando. Nessa terceira queda... Quatro mafiosos pegados que eu ainda não mandei. ...de o fim do que o Império da América. A OK que tá numa situação terrível. Dentro ali das Smokes, vai receber bala de trocantelado, Caio. Vai, essa situação agora, nesses momentos finais, é muito complicado pra qualquer um. Eu só queria tirar uma foto com o Camilo. Pro mafioso acaba sendo muito mais, porque ele precisa fazer esse avanço. Eu só queria viajar, mano. Eu nunca viajei pra fora, bicho. O 24K tá ali em cima. Parece que o 24K se distraiu um pouco, né? Ele olhou pra outra direção, porque ele também precisa chegar na safe. Tudo ganha nada errado. A mesma situação ali, né? Vamos ver o que no final das contas pode levar melhor. Porque por aqui temos o confronto da Lups contra a OK. A Shala que já trabalhou seus utilitários. Muitas granadas e molotovs sendo chamadas, arremessadas pra cima da OK. E o mafioso ainda vai matar o cara do morro lá, eu acho. Ah, tô em parco, viu? Ó o mafioso entrando na safe. Tá safe ali. Cara, ele vai pegar muito ainda. Eu falei top 4, velho. A finalização foi interessante porque é o Overnight que pegou o nocaute pra cima da Lups. Ah, e a Knight tá viva ainda. Olha só a NHP sobrevivendo, pegando mais uma equilibrada pra cima da YKG. Esse cara tem impacto, pô. Não é possível, mano. Ficou pro Brasil, mesmo o nocaute pra cima da Lups tendo sido por parte da equipe adversária da Overnight. Coisa boa. Olha o Tiff. Interessante nocaute e eliminação em cima do Anou. A Overnight perde o seu primeiro jogador. Eles que não tem nenhuma eliminação ainda nessa Erangel. NP tem um jogador no chão, hein? Contando com apenas um jogador vivo da NP, não, perdão, da N-Hyper. Peço perdão pela confusão. Ai, aí ela caiu. Já foi levantado, não. Estamos com OK na telinha, muito próximo de uma Lups. Queen. Trabalhando ali a granada, arremessou-lhe no lance, foi alvejado pelo Tiff. Não o suficiente pra garantir nocaute. Ai, o Flávio engolia a Lups ali, velho. Opa, merda. A N-Hyper, ao longe, parece que vai conseguir trazer de volta o jogador em nocaute, Caio. E sabe o que mais me preocupa? É que hoje, em todas as partidas, desde o começo do dia, a N-Hyper está em todos os End Games. Meu Deus, era safe. Não, 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 não. Você não vai ter de pé na mão e ir passeando por ali, tentando pegar a Q. É a tática assumida ali pelo Flamengo. Nossa, o Marcelo já fez três flões de colocar a cana ali, velho. O título vai ser agora. Caidness. Dois abates. Com essa play aí, vai ser o título. Shaquille e o Mel mandaram um real. Estacionou muito, velho. Foi assim, ouvi dizer que você sempre quis sentar num camelo. Prazer, camelo. Olha, o problema é que a movimentação dele está indo em direção mais ou menos pra onde está o mafioso. Então pode ser um confronto entre o mafioso e os dois jogadores da N-Hyper. Ambas as equipes estão em desvantagem com relação às demais, né? Só que ainda assim é um 2x1 pro mafioso. E a N-Hyper agora. Olha o mafioso garantindo mais uma boa eliminação. Uma nocada tiff. Vale interessante também. O jogador... O mafioso ajudou a matar ainda. Ele pegou uma kill. E pegou safe, pá. Pegou. Um jogador em situação de nocaute vai tentar garantir eliminação de muita... Já pensou o mafioso que ganha essa queda, cara? É, duvido nada. Perde ali um baita jogador que é o mafioso, uma baita contratação cardozinho. Acha o Fox, derruba e elimina. Agora é bala pra tudo quanto é lado top 4 com 3 equipes brasileiras. E uma N-Hyper intrujona, Caio. Intrujona. O N-Hyper não sabe bem. É intrujona, velho. Caio e o Cardenas ainda participando, fazendo um third party nessa trocação. Nossa, o terreno aí é bom, porque a N-HP não tem visão, mafioso. Ele se arriscou, foi ali pro meio da safe, basicamente garantindo que... O mafioso tá pegando o cara da N-HP, Anina. Mafioso, deitadinho. Alphacete que precisa muito. Morilão, agora não sei se vocês ouviram, mas fazendo uma pequena noção... Ah, gigante. É a hora do mafioso... Olha quantos ligaram, mano. E se o mafioso também avançasse, desse um flanco na N-Hyper e garantisse essas duas kills... Nossa, cenário perfeito pra gente. Não, mesmo que ele não visse de cara o GK First, se ele avançasse um pouco ali por cima, ele conseguiria pegar o Caio e dinas de costas, muito provavelmente. É, a N-Hyper que, como eu já havia mencionado, explitou seus dois jogadores, né? Mas pelo menos, Caio, Flamengo conquistando nove eliminações até agora. Eu acredito que se não passar... Já pensou Flamengo no Mundial? Nossa, aí o Magic RJ fica maluco. Então, né? Vamos ver como vai ser, mas olha o kindness... Ah, mas o Esparta dá um jeito disso. O ponto positivo é que ele também não tem bala. Então ele não vai ficar... O Esparta dá um jeito. Ele não vai ficar atrapalhando as equipes brasileiras nesse endgame. Ele vai dar tiro quando for extremamente necessário e, ainda assim, pode não ser munição suficiente pra isso. Nossa, ele tem 37 e uma 3x. É, bom pra gente também, né? Agnes, tá difícil desse... O Mafioso tá safe pra próxima, velho. Ele vai pegar... Eu falei era top 4? Já pegou top 3 aí, eu acho. Ele tá safe na árvore, mano. Vai engatinhando, vai se movimentar de cardozinho! E vai ter que ter treta aí do Flamengo e da Lups. Vai pegar um top 3 e top 2. Nossa, e a Lups não tá safe, velho. Não, não tá. O Flamengo também não. E esse cover do Cardinals aí vai ser importante, velho. Até o Mafioso tá safe e a NHP ali não... O cara ali da direita não tá. É, o Cardinals tem que sair dali, é verdade. O drop faz diferença. Tá ajudando bastante. Olha o Cardinals. Ah, e ainda deu kill pra NHP, velho. Vai ser a última safe? Ih, rapaz, é a última safe, mano. Vai bater a última. Vai, o Mafioso vai fazer o... Nossa! Cara, eu acho que a NHP ele esqueceu do Mafioso, tá? Eu acho que eles esqueceram dele, velho. Ó, como é que eles estão se expondo ali. É um dia que tudo tá dando certo para a NHP. Sim, e eles estão aproveitando também, com certeza, a questão do servidor NA. E é isso que tem que fazer mesmo. Eles... É aproveitar as vantagens que se tem. Do ladinho do Toico. O que que é isso aqui? É dois... Meu Deus, matou. Sete kill da NHP. O Mafioso pode ganhar a play. O Mafioso pode ganhar, velho. Aqui ele já matou, já. Vai bater aí, Cardozinho. Matou um. Nossa, ele morreu pro Cardozo. Não, ganha. Pelo amor de Deus, Cardozo. Calma, Cardozo. Aqui deu first, já. Ah, vai tomar no cu, velho. Puta que pariu. Vai, NHP cresceu muito, velho. Eu acho difícil tirar o top 2 da NHP agora, tá? Isso, velho. O top 12, né? 173.